Como é que eu posso ter likes? Tipo, estou a ver tudo. Hey guys! Eu sou a C. What is up? Espero que vocês estejam a ter um dia maravilhoso. Se vocês não sabem, fiquem a saber. Eu tenho imensos fanclubs. A C.Fam é uma família gigantesca. Só eu hoje decidi que eu vou infiltrar a minha comunidade. Para isso, eu vou criar uma fanclub que eu não sei o que vai acontecer. Sinceramente, não faço a minha ideia. Boa, mas antes disso pessoal, será que vocês conseguem clicar no botão de inscrever, ativar as notificações e deixar um mega like neste vídeo em apenas 5 segundos? Bora ver! 5, 4, 3, 2, 1... Escrevam aí nos comentários, hashtag C.Fam, se tu conseguiste completar este desafio. Anyway, bora lá criar o meu fanclub! Temos aqui alguns problemas. Número 1, eu não faço a mínima ideia do que eu vou dizer. Então, é... Isso vai ser interessante. Second, não faço a mínima ideia do que eu vou chamar o meu fanclub. Terceiro, não faço a mínima ideia do que vai acontecer. Agora vamos ter que escrever um username. Só tipo C.Fam. Não! Pode ser tipo Galaxy 3PO. Galaxy 3PO! Yes! Ok! Só temos aqui a nossa página. Temos aqui a nossa profile picture. E aí! O que é que as fanaccounts escrevem nos bios? Ok! Oi pessoal! Não segue likes. Bio! Adoro! Assim! Assim! Não! Segue! Sad! Face! O meu nome vai ser... Kelly! Alright guys! Temos aqui então a nossa fanaccount. Temos agora que seguir a nossa Bey. Seguir a minha mãe, obviously. Vou agora continuar a seguir alguns fanclubs e eu volto já. Eu acabei de seguir alguns de vocês e já tenho um follower! Unis da C2812! Yay! Temos que pôr agora algumas fotos. Vou fazer então aqui uns edits. Ok guys! Tenho aqui a minha fotografia. Vou pôr aqui uns stickers e fazer uma collage. Vou pôr este fumozinho aqui. Why not? Péssima ideia! Ya! Cefam é vida! Vou pôr aqui uns stickers. Temos que pôr unicórnios aqui. Am I right? I tried. E acho que a nossa collage está completa! Oh my god guys! Eu estou tão feliz! Bora lá postar para esta fanpage para ser minimamente realista. Tenho que fazer tag, obviously, the bae. Meu Deus! Onde é que eu estou? Onde é que eu estou? Agora vou fazer tipo likes nas fotos. Ya! Oh my dad! Agora chegou o momento. É o momento onde eu vou tentar falar com vocês. Olá! Bora ser amigas! Oh my god, não sei escrever. Eu adoro a si! Fala comigo! Tu ajuda-me a conhecer a si! Olá! Claramente, não sou uma pessoa muito social. Olá! Eu quero ser a tua amiga! Pode ser! Cupcake da si! Hello! Eu adoro a si! Oh my god! O ninja se respondeu! Yay! Eu sou a Kelly! Ainda não conheci a bae. Eu sou a Ana e ainda não conheci a bae, mas é o meu sonho! Quantos anos tens? Quantos anos é que eu tenho? Tenho... 14? 15! 15! Eu sinto-me boé estranha. Está a dizer que eu tenho 15 anos. Oh my god! Ah! Ninguém quer falar comigo! Sailor C3PO! Olá! Fan clubs! Fan clubs! Deixa eu ver aqui! Ha ha ha! Tão lindo! Porque estava de giro! Oh! Estão tão cute! Oh! I love it! Vou-te dar boa likes! Vou-te encher de likes! Vais receber tantos likes como nunca recebeste na minha vida! Na minha vida! Na tua vida! Na minha vida! Tu tens os melhores edits! I love this! Tenho 5 followers! Oh my god! Yay! Obrigada! Sinto-me tão especial neste momento! Bora ser amiga! Oh my god! Eu não tenho jeito nenhum para socializar! É incrível! O que é que tu achas de si? Vamos infiltrar-vos, saber agora! Insider information! Gostas de si? Um... Não! Eu não! Não! Eu só estou a fazer isto pelos likes! Assim é muito chata! Ok! Oh! Oh! Não! Assim é horrível! Oh! Podes parar de me seguir? É que se me segues? Oh! Este ABC é pessoas que gostam assim, ok? Tão cute! Ok! C3 é o meu presente! Só tipo a melhor pessoa do mundo! A pessoa que me faz feliz! A pessoa que me faz acreditar que tudo é possível! Ela é a minha vida! Ooooooooh! Gostas... Assim? Oh my god! É real! É assim? Não! A minha covação foi tirada! Só parece um eco assim! Não! Eu não gosto! Gosto ela extremamente chata! Como é que eu posso ter likes? Então porquê que calhar sou o ABC para ela? Porque eu quero ter likes! Porque eu quero ter likes! E ser famosa no Instagram! C3 é o ABC! Olha, cresce! E aquele sotaque super estranho! So evil! Olha, ela não é como tu! Eu só quero ser famosa no Instagram! Como ela! Sad face! É feia! Na vida real! Ok! Agora vamos aqui de volta ao C3PO Galaxy! Então porquê que não fazes um FC para a Ana? Eu não sei o que responder a A! Olha lá! Falas mais alguma vez mal da C! Olha, nem sabes o que é que vai acontecer! Ela é uma fake! A Cmylove3PO! Mesmo eu tanto para dizer mal da C! Estás a tentar-me ajudar a criar um FC! Isso é tão fixe! Alguém fale comigo! Alguém entra em live! Ah! Já sei o que eu vou fazer! Vou fazer assim! Eu vou aqui ao meu C3PO e vou pedir para o pessoal entrar em live! Vai começar a fazer live! Mal ela sabe porque estou aqui! Gosta da C! Ai que amor! Ela é tão cute! Porquê que tens uma UFC assim? Posso fazer live contigo? Deixa de lá fazer live contigo! Ok! Mas se for para insultar a C3PO, não vou deixar! Ok! Olá! Sou eu! Eu estou a fazer aqui o vídeo e diz olá! 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 Vocês são tão incríveis! Yeah! Love you too! Tchau, meu amor! E obrigado pelo teu trabalho! Gosto muito do teu trabalho! Adeus! Tchau, linda! Oh, my God! C3PO Pride, tu vais ser a minha próxima vítima! C3PO Pride, bora lá! C3PO Pride! Kawai disse-me para eu não lhe dizer nada, tipo, para fingir que eu não sabia. Mas, ok, não digo na live o nome. Eu disse, pai, eu sei que és tu! Tipo, estou mentindo! Ai, meu Deus, pai! Ai, meu Deus, pai! Ai, meu Deus, comecei a mais despedir! Não, 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 não! A pensar que era a baí, depois não era. Mas em quem? GALAXY 3PO, eu sei que és tu! Eu só te quero agradecer, tipo, por tudo mesmo. E, you know, és a melhor! Eu só te amo muito! Eu juro! Eu vou pegar uma gala, se não for! Eu tenho a tua party, a revista, um raio da foto! Eu sabia! Não sou eu! Não, não eres tu! Não sou eu! Diz ela para o vídeo! Vai, vai! Oh! Ai, meu Deus! Não sei, não eres tu! Eu vou morrer! Mãe! Também tens o Sebastião! Eu também tenho o Sebastião! Sebastião! Ehhh! Mas olha, era só para te dizer que te adoro! Tchau! 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 Vocês são completamente incríveis! E eu tenho tanta, tanta sorte de ter a melhor família do Youtube! Vocês são... Hum! I love you guys! I love you guys so, 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 so much! E eu vou estar sempre aqui para vocês! Para vos proteger! E para vos amar muito! Porque vocês são tudo, tudo, tudo por mim! Não parem de ser as pessoas incríveis que vocês são! Vocês fazem bué! Bué feliz! É muito difícil ser um R-ser! Eu só fiz um edit e deu bué trabalho! Portanto, eu não faço a minha ideia como é que vocês conseguem fazer os edits maravilhosos que todos vocês fazem! É mesmo incrível! Eu estou sempre, sempre, sempre a ver as vossas coisas! Porque eu tenho muito, muito orgulho em vocês! Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo! Não se esqueçam de deixar um mega like e comment! Se vocês quiserem ver mais vídeos tipo este! E deixar as vossas sugestão de coisas que vocês queiram ver neste canal! Eu quero muito saber o que é que vocês querem ver! E trazer conteúdo que vocês querem ver! Eu sou a Si! E a SiFam vai dominar o mundo! Love you guys! Bye! Tchau!